Obrigado, Adri. Valeu. Estar bem alimentado é uma necessidade. É uma necessidade pra gente aprender melhor, pra gente se desenvolver melhor, concorda? Por isso o programa Mais Merenda do Governo do Estado foi ampliado. Agora vão ser oferecidas três refeições por dia a alunos de colégios estaduais. Vamos ver. Cozinha, assa e reserva. As cozinheiras trabalham pra deixar o almoço dos alunos pronto a tempo. O trabalho é embalado por um ingrediente especial, música. Assim, bem baixinho pra distrair, né? A música embala o trabalho. Isso, porque eu chego às 5h30. Daí até às 8h eu fico sozinha, até a outra menina que me ajuda a chegar, né? Aí eu fico ouvindo música e fazendo as coisas, né? Porque às 9h é o primeiro intervalo. E a equipe tem mais trabalho pela frente. É que o programa Mais Merenda do Governo do Paraná foi ampliado. Aumentou de 1 para 3 o número de refeições servidas a alunos da rede estadual de educação. São 2.109 colégios no estado e aproximadamente 1 milhão de estudantes. É uma transformação, né? Porque uma criança, um jovem que vai para a escola com fome, ele tem dificuldade de concentração, de aprender. E nós fizemos esse programa onde nós temos 3 merendas por período, né? Na entrada o aluno se alimenta, no recreio ele se alimenta e na saída ele se alimenta também, vai embora de barriga cheia para casa. É segurança alimentar e automaticamente é uma reestruturação de toda a cadeia de alimentos para esses alunos nas escolas. A comida fresca feita pela dona Neuzi Cozinheira e pelas auxiliares é para 1.507 alunos do Colégio Estadual Iara Bergman, no bairro Ganchinho, em Curitiba. Área simples da cidade, onde moram milhares de famílias carentes. Quando a gente fazia a entrega dos kits de alimentação, a gente chegava a entregar 600 cestas, né? A escola que mais entregava cesta no momento da pandemia. Então, eles veem na escola um apoio também, né? Todas essas demandas extra-escola acabam caindo aqui de alguma maneira. A família que não tem condições de se alimentar, a família que não tem condição de comprar uniforme, comprar material escolar. Então, a gente vive se desdobrando para tentar suprir essas necessidades. Antes da pandemia, eles serviam uma refeição por dia para os alunos no período da manhã e uma para os alunos no período da tarde. Um total de 300 refeições por dia. Mas em junho do ano passado, com o retorno das aulas presenciais, esse número dobrou. E por isso, o trabalho aqui na cozinha não para. Nem antes, nem durante, nem depois do preparo dos alimentos. É porque os pratos normalmente voltam assim vazios. E isso significa que prato vazio é sinônimo de barriga cheia. A hora do lanche é a hora mais feliz da escola? Lógico, lógico. Como é que está o almoço hoje? Está uma delícia. Muitos alunos relatam para a gente que a única refeição quente que eles consomem é aqui na escola. Então, assim, a gente entende que o estudante que se alimenta bem, estuda melhor, aprende melhor, se comporta melhor. Porque a fome não espera, né, gente? Então, de barriga vazia fica muito difícil se apropriar dos conteúdos que os professores passam na sala. Heloísa mora no bairro desde que nasceu. Inclusive, já estudou no Yara Bergman. Hoje, a filha dela estuda na instituição. O marido é autônomo e viu a renda cair pela metade no auge da pandemia. O básico como alimentação nunca faltou. Mas as refeições que a filha faz na escola ajudam suprir outras necessidades. Eu ainda estou conseguindo e tem gente que com certeza está mais difícil. Então, assim, muitas vezes é a única refeição saudável do dia inteiro, né? É, gente, a merenda escolar é fundamental. Tem crianças que só conseguem ter uma refeição equilibrada dentro da escola. E para a gente aprender, a barriguinha tem que estar cheia, né? Senão a gente não consegue. Precisa ter os nutrientes necessários que são enviados lá para o cérebro para que a gente possa ter um cognitivo correto, para que a gente possa aprender de verdade. Merenda é dignidade. Merenda é dignidade. É uma obrigação do Estado? É. Mas é dignidade para a mulher.